Os irmãos não querem que sejais doentes, pensando nos que já partirão, e que não sejais como os que não têm qualquer esperança. Pois nós que cremos que Jesus ressuscitou, Demos que aqueles que dormem nele ressurgirão, ressurgirão. Também é esta a mensagem do Senhor, E aqueles que estiverem vivos, E amarem a chegada do Senhor, Também verão a ressurreição. O Senhor do céu descerá ao grito do arcanjo, E também vai se ouvir o som da vida do Senhor, E os mortos vão ressuscitar, E nós que aqui estivemos, Seremos a levantar-nos das nobres, Para encontrar Jesus nas alturas. E agora estaremos com o Senhor, Vivendo pra sempre com o Senhor, Pra sempre com o Senhor. Amém. Amém. Amém.